E o nosso tribunal, hoje o Tribunal de Justiça do Estado de Amapá, está focado em ofertar serviços dentro de uma nova perspectiva chamada Justiça 4.0. Então, o que que nosso órgão faz? A entidade nessa entrega de serviços com os parceiros, como Polícia Judiciária, Ministério Público, Ordem de Advogados. Nesse período de pandemia, nós percebemos que a entrega de estações de trabalho remotas, entregas de serviços remotos, precisava de uma gestão de identidade. Então, com esse pensamento, a nossa equipe percebeu que segurança começa com gestão de identidade. Então, nesse desafio, nós fizemos reuniões técnicas com a equipe e decidimos que a solução seria um acesso, um gerenciamento de acesso privilegiado e ferramentas de gestão de identidade. Porque se deixou de focar as invasões em servidores, em serviços de redes, estão se focando em acessos mínimos de estações de trabalho. Após o período pandêmico, nós reunimos a equipe e passamos a estudar ferramentas possíveis de utilização para proteger a identidade. E também termos ali no endpoint o acesso mínimo. Então, nessa estratégia, fizemos várias provas de conceito. E nessas provas de conceito, a CyberArk se mostrou a melhor ferramenta, a melhor suite de ferramentas para gestão de identidade. Nós estamos trabalhando com a CyberArk, com o PAN e o EPM há 60 dias. Atualmente, nós estamos, com toda a certeza, segurando mais ou menos 50 serviços de rede, 50 servidores de rede, mais ou menos 45 acessos privilegiados, de usuários privilegiados e mais ou menos 1.300 estações de trabalho. A partir da análise do PAN, a gente está conseguindo ter uma política de segurança traçada, bloqueio de acessos não permitidos e também criando as graylists de aplicações, escalando acessos dentro de um compliance já pré-estabelecido e também bloqueando acessos não autorizados. Então, deu uma visibilidade maior do que são o uso de credenciais dentro de uma rede. Como a gente tem no EPM o mapeamento de possíveis comportamentos de ransomware, ações praticadas, execução sequenciada de scripts, por exemplo, então como esses comportamentos já são mapeados dentro do EPM, isso nos dá uma segurança maior de ter a ferramenta EPM protegendo nossos servidores e não perder esses dados, por exemplo, num ataque ransomware que se tornou comum no Poder Judiciário no Brasil. Nós temos históricos de outros tribunais atacados por ransomware e dos quais estão agora na linha de acesso das soluções saberá. Para a gente entender quais são as melhorias que se tem ao utilizar um processo de gestão de identidade, a gente faz o acompanhamento de alguns indicadores, os KPIs. E, por exemplo, o número de tickets no Service Desk. A gente percebe que o número de tickets no Service Desk quanto a acesso privilegiado de usuários como desenvolvedores, gestores de bancos de dados, a gente diminuiu essa abertura de chamados por conta de que a gente tem uma ferramenta que gerencia essa demanda. A gente percebe que nós aumentamos a nossa própria maturidade como gestão de segurança e criamos processos de gestão da identidade mais eficientes. Então, esses são os resultados que a gente está colhendo agora.